Fala meus queridos, hoje nós vamos falar dessas tartaruguinhas bonitinhas, fofinhas e queridinhas por muitos aquaristas inclusive, aquela galera que curte colocar uma tartaruguinha junto com o seu peixinho seja no aquário ou lago, pois é, hoje nós vamos falar dos tigres d'água com o careca mais famoso da internet brasileira, da galáxia da Via Láctea mas estamos tentando, fala Matheus, fala pessoal do Monster Aqua Brasil hoje, Matheus veio fazer uma visita aqui ao setor de animais exóticos da Ecotope Aquarius sim, se você não sabe, a Ecotope Aquarius, hoje nós estamos em junho de 2024 dia 11 de junho fizemos agora 3 semaninhas só no sábado passado da inauguração do setor de animais exóticos então aqui, no segundo andar da Ecotope, a gente comercializa os tigres d'água outros cágados, outros quelônios semi-aquáticos também, assim como o tigre d'água a gente comercializa jabutis, cobras, comercializamos cobras lagartos como o iguana, como o teiu, mamíferos como o headhog aves como cacatuas, enfim, ringnecks, araras, tudo legalizado Matheus, eu vou fazer uma coisa pra gente começar, só pra galera entender vou pegar qualquer um, tá? só tampa o númerozinho, só tampa o númerozinho eu vou tampar a parte final do número, ó, silêncio tem uma numeração aqui, não vou mostrar tudo isso é um microchip que tá colocado, vou pegar outro bicho vamos fazer de novo busca aqui passar no lugar certo aqui em cima, embaixo, vamos lá deixa eu girar ele aqui um pouquinho numeração de microchip todos os animais daqui são microchipados com exceção das aves, que elas são anilhadas, beleza? então você pode sim adquirir, aqui no setor de animais exóticos da Ecotop qualquer um desses animais, com nota fiscal, documentação do Ibama tudo direitinho, como tem que ser mas agora é a hora da gente começar a falar dessa galerinha aqui, que é fantástica vou só chamar a atenção pra uma coisa a gente aqui tem diversos tigres d'água e você vai ver, Matheus, que tem um cágado aqui que tá embaixo desse galerinha aqui que é um pouquinho diferente a gente tem aqui também, além de todos esses tigres d'água duas aperemas a aperema é também um cágado semi-aquático tá, como tigre d'água um bicho amazônico só que ela não é tema do nosso vídeo hoje a gente vai focar nas popularmente conhecidas como tartaruguinhas na verdade elas são cágados, né são quelônios semi-aquáticos, Matheus e eu vi que no início desse vídeo você começou falando de tartaruguinha bonitinha, fofinha agora eu já vou adiantando uma coisa pra vocês que é mito a única coisa que ela não é é pequenininha, tá muita gente vê um animal desse tamanho e não sabe que ela vai ficar bem maior do que isso a gente sabe que esse animal infelizmente no Brasil ainda é muito comercializado de forma ilegal e a pessoa que vende isso ilegal além de cometer diversos crimes, né ela passa informações erradas no intuito de enganar você que tá adquirindo animal dizendo que esse bichinho não vai crescer isso não é uma verdade ela vai crescer, tá não existe essa história assim como no aquarismo, né Matheus de dizer a bota no aquaterrário pequenininho porque ela não cresce não existe se é maldade com o bicho o bicho vai continuar crescendo, tá então ela vai crescer é um animal que fácil dá pra ver direitinho aí, Matheus? dá, dá pra ver direitinho é um animal que facilmente vai chegar aí aos seus 25 centímetros só de casco, tá e pode pesar aí entre 900 gramas e até 1,4 kg sendo que as fêmeas são maiores que os machos então eu queria começar esse vídeo falando pra vocês que é um mito é uma historinha esse papo de que o tigre d'água é uma tartaruguinha que não cresce inclusive aqui na loja vem gente falando disso ah, mas essa daí não cresce fica desse tamanho mesmo bem tranquilo exatamente muita gente às vezes até discute no bom sentido comenta ah, mas eu fui informado em outro local que ela não cresce gente, isso não existe eu vou devolvê-la pra água, tá gentilmente eu vou colocá-la aqui na água pra ela dar a nadadinha dela isso não existe esses animais eles realmente vão crescer vão ficar mais ou menos aí desse tamanho aqui, Matheus bem maiores do que eles estão hoje então, bora falar dos cuidados bora falar do recinto vamos falar de tudo que você precisa saber sobre tigre d'água primeira coisa que eu queria contar pra vocês é o seguinte, Matheus muita gente chega aqui procurando ah, eu queria um macho ou queria uma fêmea vamos lá esses animais quando adultos, Matheus eles sim você consegue identificar quem é macho e quem é fêmea por conta do tamanho e peso do animal por conta do tamanho da calda enfim algumas características que fazem você identificar quem é macho e quem é fêmea nesse tamanho não dá pra identificar quem é macho e quem é fêmea esses animais eles vêm na documentação como sexo indeterminado porque nem o criatório consegue identificar quem é macho e quem é fêmea um detalhe interessante eu posso dizer pra vocês com garantia mesmo sem saber aqui quem é macho e quem é fêmea que a maioria dos animais que vocês estão vendo nessa filmagem são machos por que eu posso dizer isso? por que a gente sabe que o que determina o sexo desses animais é a temperatura de incubação dos ovos então dependendo da temperatura uma temperatura X vai fazer com que nasçam quase todos machos e na temperatura Y fêmeas o criatório propositalmente tem uma tendência de incubar esses ovos na temperatura ideal pra que nasçam quase em sua totalidade machos por que ficam menores por que a gente consegue estabelecer um controle até por que ter dois animais desses legalizados não te dá o direito de reproduzir e também pra evitar alguns problemas a gente sabe que fêmeas no período de desova quando maduras sexualmente podem precisar ir desovar na areia às vezes não tem areia o ovo fica retido acaba até precisando de talvez uma cirurgia dependendo do caso da gravidade do caso por conta dessa retenção de ovos então garantir que a maioria é de machos faz esse controle de população você vai ter animais menores que são mais interessantes aí pra você ter no seu aquaterrária pra você ter na sua casa e você diminui os problemas que as fêmeas infelizmente podem ter no ambiente sob cuidados humanos Matheus uma coisa interessante é que muita gente chama essas tartaruguinhas de tartarugas d'água né isso não é uma verdade absoluta como eu já falei no início do vídeo esses animais são semi aquáticos eu de forma alguma disse que essas tartaruguinhas né esses cágados são animais aquáticos ou seja se você vai falar que ela é tartaruga de água o ideal é você falar que ela é tartaruga da água e da terra porque animais semi aquáticos dependem do ambiente aquático e do ambiente seco da parte seca do recinto então a primeira coisa você adquiriu seu tigre d'água você vai precisar montar um recinto pra ele o recinto do tigre d'água a gente chama de aquaterrário aqua de água terrário de terra ou seja um recinto que é como se fosse um aquário só que tem uma área seca essa área seca pode ser uma rampinha que está conectada a esse aquário pode ser aqui ó Matheus uma plataforma flutuante a gente comercializa essas plataformas aqui elas ficam sempre flutuando independente do nível da água elas sobem e descem aqui ó você consegue ver e sempre mantendo o animal na região seca pode ser um tronco como esse de resina também flutuante tá funciona muito bem o tigre d'água eu já vi muitas pessoas equivocadamente colocarem direto no aquário sem área seca o que que isso implica Matheus primeira coisa esse bicho precisa de uma área seca ó pra secar o seu casco o casco do tigre d'água 24 horas por dia 7 dias por semana dentro da água ele vai dando problemas como fungos é como se ele fosse a muito grosso modo apodrecendo você vai prejudicando a saúde do animal outro ponto esse animal tem respiração pulmonar ou seja ele pode se afogar então ele precisa também descansar ele precisa Matheus ir para a parte seca então a parte seca não é uma opção não é algo bacaninha ela é fundamental obrigatória exatamente então se você vai colocar no aquário tem que ter uma área seca exatamente esses animais você vai ver que constantemente na natureza eles são encontrados assim ó igual tão aqui tomando um solzinho né a gente tá em ambiente interno aqui não tem sol então esses animais precisam de sol por que que eles precisam de sol primeiro pra se aquecer secar o casco segundo Matheus eles precisam de raios UVA e raios UVB raios ultravioleta A e ultravioleta B principalmente do raio ultravioleta B o raio ultravioleta B ele é fundamental Matheus pra que a gente sintetize a vitamina D é ela que é muito importante pra formação óssea desse animal pra fixação de cálcio e aí quando a gente fala Matheus olha aqui tô até dormindo quando a gente fala de fixação de cálcio nos ossos a gente lembra sempre do nosso esqueleto que é o esqueleto interno sendo que esse animal ele tem essa parte toda externa aqui do casco que a gente chama né tanto a carapaça que é a parte superior quanto o plastrão que é a parte inferior formada também por cálcio então esse cálcio é fundamental se fixar nos ossos do animal e pra isso a gente precisa do raio ultravioleta B então se eu tô montando o meu recinto de tigre d'água eu já sei que tem que ter uma área com água e uma área seca área seca com uma plataforma uma rampinha enfim já sabemos disso segunda coisa é que eu preciso de uma iluminação focando na área seca essa iluminação precisa prover calor e raios ultravioleta B aqui a gente usa uma lâmpada Matheus que emite calor raios UVA e raios UVB é uma lâmpada de vapor de mercúrio é difícil encontrar essa lâmpada o que você pode fazer é utilizar uma lâmpada como essa aqui que emite raios UVA e calor e uma lâmpada como essa aqui que vai emitir o raio ultravioleta B e assim você fornece o que o animal precisa de iluminação e calor regiões mais frias Matheus durante a noite você não pode deixar essas lâmpadas ligadas e aí você imagina se essa lâmpada aqui além de emitir UVA emite calor e a noite vai ficar desligada a parte seca vai ficar fria o que você vai fazer você pode utilizar em locais mais frios uma lâmpada de cerâmica a lâmpada de cerâmica apesar de se chamar lâmpada ela só emite calor não emite luz ou seja não prejudica o sono do animal então tá certo você agora já sabe que o animal precisa de uma área seca e a iluminação que ele precisa tanto para se manter aquecido quanto para manter suas atividades metabólicas funcionando da forma ideal e aí você talvez vai me perguntar do substrato qual a característica do substrato que a gente coloca no fundo do aquaterrário do seu tigre d'água eu utilizo cascalho e aí Matheus uma dica muito importante muito cuidado com a seleção do cascalho que você vai fazer porque repara só olha o tamanho do cascalho e a cabeça do animal nunca utilize uma pedra um cascalho natural de rio enfim que seja menor que o tamanho da cabeça do seu tigre d'água perfeito você teve inclusive hoje né hoje a gente teve uma cliente que entrou em contato com a gente que já tem animais que ela comprou em outro local e aí indicaram para ela um cascalho é muito pequeno e o animal ingeriu um ingeriu 42 pedrinhas o outro ingeriu 30 e poucas porque o cascalho era muito pequeno o tigre d'água é muito curioso principalmente na hora da alimentação e ele vai catando tudo que tem no fundo então você tem que utilizar um substrato que ele não consiga engolir então o tamanho mínimo do substrato do cascalho que você vai utilizar nesse aquaterrário tem que ser sempre vou pegar um bicho maior aqui maior que a cabeça do animal para que não ocorra ingestão acidental desse cascalho desse pedrisco beleza? beleza? se eu falei que é importante aquecer o animal no ponto quente talvez você esteja se perguntando você que é aquarista a temperatura da água eu preciso mexer? com certeza você que é aquarista está cansado de saber o que é um aquecedor com termostato é um produto que vai ficar dentro da água aqui vocês não estão vendo porque eu uso o Samp nesse aquaterrário então para ficar esteticamente mais legal eu escondi o aquecedor com termostato dentro do Samp tanto que aqui Tiagão só para explicar para o pessoal esse tubo aqui é o tubo de descida para o Samp isso e ali é o tubo de retorno exatamente aqui é o tubo de descida e aqui é uma proteção para o animal não ser sugado e aqui é o tubo de retorno é por onde até soltou aqui não tem problema nenhum ajeita aqui de novo não tem problema aqui ó é o tubo de retorno do nosso Samp por onde a água volta do filtro temperatura temperatura da água do tigre d'água ideal você vai pegar o seu aquecedor com termostato para aquário e vai marcar 28 graus essa é a temperatura ideal da água do seu tigre d'água então Matheus você já sabe agora que precisa de um aquaterrário que o substrato tem que ser maior do que a cabeça do animal que tem que ter uma área seca você já sabe o tamanho do animal na fase adulta já o que eu não falei é qual seria o tamanho mínimo ideal de um aquaterrário para um animal desse adulto o filhote pode ficar proporcionalmente num espaço menor para um adulto tamanho máximo você pode colocar num aquaterrário clássico aí de um aquário de 250 litros 1 metro por 50 por 50 1 metro de comprimento por 50 de largura por 50 de altura o filhote quando pequeno pode ficar no aquaterrário de 60 centímetros 70 centímetros sem problema algum mas quando ele chegar na fase adulta de fato ele vai precisar de um aquaterrário muito maior esse aquaterrário aqui ele tem quanto qual o tamanho dele você lembra? 80 centímetros de comprimento por 80 de largura por se eu não me engano 60 ou 50 de altura eu preciso medir a altura mas ele é um 80 por 80 dá mais de 300 litros dá mais de 300 litros a gente lembra aí que você não utiliza toda a área de água ele praticamente aqui está um pouco mais do que a metade em torno de uns 60 65% da altura da água sendo aproveitado o resto é área seca até para o animal não ficar muito perto da borda e acabar pulando para fora mas é basicamente isso aí uma dúvida que ocorre sempre é sobre alimentação do tigre d'água Mateus diferente do jabuti que come pouca ração mas tem que ter ração esse animal aqui pode comer bastante ração todo dia quando eu falo bastante eu não estou falando de volume o que eu estou querendo dizer é todas as alimentações a base pode ser ração no caso do jabuti por exemplo a gente usa ração uma duas vezes no máximo na semana e os outros dias você vai utilizar alimentos como legumes verduras enfim mas falando de tigre d'água é um animal onívoro ou seja ele metaboliza tanto a proteína animal como vegetais então ele come de tudo tá o que ele come na natureza se alimenta de peixinhos ou seja cuidado com o peixinho que você quer colocar como companheiro do seu tigre d'água pode ser que o companheiro de hoje vire o almoço de amanhã exatamente ele se alimenta de peixinhos é legal inclusive você fornecer de vez em quando alguns peixinhos mas tenha em mente que isso vai virar alimento raramente esse animal aí vai ficar amiguinho do seu peixe então assim eu já vou até te chamar agora vou te puxar para um debate aquário com peixes e tigre d'água já precisa ser na verdade um aquaterrário a gente precisa obrigatoriamente ter uma área seca como já foi falado aqui no vídeo eu vi no outro dia um vídeo de um cliente que trouxe ah um amigo meu tem esse aquário aqui com uma tartaruguinha cara imagina um aquário super povoado já estava todo errado de filtragem água turva enfim com um tigre d'água passando de um lado para o outro cadê a área seca cadê a iluminação que esse animal precisa cadê o aquecimento que esse animal precisa cadê a área para descansar para receber sol para receber UVA UVB não tinha como você falou né pode apodrecer o casco do animal vai dar fungo pode apodrecer tá o casco a gente fala grosso modo mas é como se fosse apodrecer mesmo e outra pode ser que o animal morra afogado o animal precisa descansar ele não passa poucos minutos do dia dele fora da água ele passa muito tempo na natureza você vai ver no ambiente natural desses animais às vezes do lado de jacarés eles empilhados um sobre o outro pegando o sol se secando mas vai a sua pergunta né e a gente tem essa grande dificuldade de fazer essa compatibilidade né de arrumar um não diria um meio termo seria um recinto bom tanto para os tigres d'água quanto para os peixes eu na minha visão acredito que um aquário ou lago bom para um tigre d'água seria um lago onde a gente já tem peixes juntos né concordo com você uma única observação quando a gente fala desses animais olha o tamanico desse carinha aqui dessa mocinha provavelmente desse carinha aqui é desse tamanho no meu lago por exemplo é virar comida então além disso geralmente quando a gente fala de lago no geral a gente está falando de ambiente externo né Matheus isso aí então esses bichinhos ainda por serem filhotes muitos jovens são muito sensíveis às intempéries por exemplo um dia está muito quente outro dia está muito frio principalmente quando está frio aí chove faz sol outra questão possíveis predadores um rato uma ratazana mata um animal desse uma ave também um gambá uma ave um rapinante vai pegar esse bicho vai levar embora um gambá vai comer esse animal o cachorro que às vezes fica no quintal vai brincar um gato vai dar tapa filhotinho pode matar então assim eu sempre recomendo que esses animais são ótimos para lago quando adultos quando filhotes eu costumo dizer que o ideal é que você crie eles em ambiente interno controlado com a iluminação adequada controle de temperatura da água e do ambiente seco tudo aquilo que você precisa o animal ficou maior mais robusto mais resistente mais independente aí sim você pode migrar para um ambiente externo para um lago com mais tranquilidade voltando à questão da alimentação Matheus então a base da alimentação é ração extrusada tá eu estou mostrando aqui a ração que a gente utiliza na Ecotop existem diversas marcas mas o que eu acho muito legal nessa ração eu vou mostrar aqui para você eu vou inclusive alimentá-los para mostrar para você e aí eu vou te dar um trabalhinho não eu vou fazer porque eu tenho que desligar o Samp isso é um detalhe importante tá a gente vai falar da filtragem que é um grande problema no aquário de tira e d'água mas é que eu uso o Samp se eu botar a comida aqui com a filtragem ligada o que vai acontecer? vai tudo para lá vai descer então você vai continuar filmando aí eu vou me abaixar aqui vou desligar aqui a tomadinha da bomba de recalque desliguei a água vai começar a descer e daqui a pouco ela para e aí eu vou alimentar esses animais olha aqui olha aqui como eles já estão condicionados a alimentação deixa eu mostrar uma coisa aqui para você primeira coisa que é interessante nessa comida nessa ração elas são bolinhas vermelhas então a cor já chama muita atenção outra coisa algumas rações são em sticks são aquelas barrinhas e aí o bicho morde um pedaço o outro pedaço está muito molhado já vira uma fumacinha um pó dentro do aquário do aquaterrário e vai sujando tudo você não vai ver sujeira com essa ração porque primeiro que ela não se desfaz com facilidade e segundo que o animal engole ela por inteiro então fica muito mais tranquilo não ter sobras vou colocar aqui um pouco quantidade de ração para o tigre d'água o ideal é que ele coma em 5 minutos toda a ração e não sobre nada nem no aquaterrário nem em lugar nenhum no fundo nem em cima não pode sobrar nada muito importante você falar isso vou puxar até uma observação aqui Tiago você falou do cascário você falou sobre aquela situação até que aconteceu hoje de um seguidor que falou o que aconteceu da tartaruga do tigre d'água ter comido as pedrinhas ração flutuar ou afundar? ração flutuante e eu vou te falar uma coisa mais importante do que isso sempre na água esses animais se alimentam na água inclusive a água facilita a ingestão do alimento no seco isso fica dificultado então sempre alimentar o animal dentro da água já que a gente está falando de alimentação a gente sabe que tudo que vai para a alimentação alguma coisa vai restar de subproduto disso que vai ser excretado principalmente nas fezes que são as excreções sólidas e aí Matheus eu vou fazer uma pausa na nossa conversa porque talvez o maior problema a maior dificuldade o maior gargalo que a gente tenha na manutenção de tigres d'água no ambiente doméstico sob os cuidados humanos está na filtragem do sistema e infelizmente a maioria das pessoas coloca o tigre d'água sem iluminação adequada fora da temperatura ideal numa bacia com isso aqui de água dois dedos de água e uma pedra em cima cara, tudo errado além de você não estar fornecendo a quantidade de água ideal para o animal nadar além de você não estar fornecendo a iluminação ou a temperatura o controle de temperatura adequado você não está fornecendo filtragem então a água vira um pântano fica parecendo esgoto nem um pântano, cara fica parecendo esgoto e aí eu costumo dizer que eu fico um pouco triste com animais muito resistentes porque eu acho que são animais que acabam sofrendo mais na mão de algumas pessoas tigre d'água é muito resistente por exemplo a amônia a gente sabe que a amônia dependendo do pH dependendo da temperatura ela vai ter uma toxicidade mais alta ou mais baixa e o ideal da amônia é o zero porque ela prejudica por exemplo os peixes enfim quem é aquarista sabe muito bem disso a amônia ela não chega a ser tão prejudicial para as tartaruguinhas os cagos do tigre d'água entretanto a gente sabe que tem que ter uma qualidade de água independente disso e infelizmente se você não coloca filtro você não vai obter uma boa qualidade de água se você coloca um filtro de volume incompatível com o teu sistema você também não vai ter uma boa qualidade de água então para dar qualidade de vida para esse animal esse animal não tem que viver numa água de esgoto você precisa de uma filtragem adequada aqui Matheus nesse sistema da nossa loja a gente estava com quase 50 tigres d'água eu só faço TPA a gente botou um Samp ah mas como é que é o Samp embaixo é muito simples ele tem uma divisória que aí coloca o perlon de um lado a bomba de recalque do outro junto com o aquecedor com termostato e mídia biológica a cerâmica o bioglass enfim só isso na sua casa você pode usar diversos tipos de filtragem desde que eles realmente tenham a capacidade ideal para filtrar o volume de água do seu aquaterrário eu recomendo pelo menos um filtro que consiga filtrar 10 vezes o volume de água do seu aquaterrário então se você tem 100 litros de água aqui o teu filtro tem que no mínimo ter capacidade para filtrar mil litros de água está vendo que acabou a alimentação? cadê a sujeira? cadê o resto de comida? todo mundo comeu 5 minutinhos praticamente eles já tinham comido hoje inclusive você pode alimentar uma a duas vezes ao dia sempre do mesmo jeito eu volto a ligar o filtro para que a filtragem continue funcionando algumas bolinhas vocês vão ver que vão nadar por aqui porque elas estavam aqui dentro elas voltam e eles comem sem problema nenhum então assim filtragem é um gargalo que precisa ser resolvido quando a gente fala de tigre d'água não dá para dar mole com isso como num aquário toda vez que você vai colocar água você tem que colocar um condicionador de água aqui o cloro faz mal para o tigre d'água porque eu falei que por exemplo amônia não chega a ser um grande problema para esses animais dependendo do valor mas o cloro é sim um grande problema ele ataca as mucosas do tigre d'água ele faz mal a pele desse animal então portanto você vai precisar utilizar um condicionador de água agora eu fiz uma relação aqui já que você falou de condicionador de água de cloro de amônia dureza de água necessariamente a gente tem que interferir na dureza de água para os tigres d'água no geral não é um grande problema mas alguns animais demonstram uma mudança de coloração de casco com a água muito dura mas no geral é muito raro apresentar algum problema em relação a isso é que nem o pH se você não tiver extremos absurdos também não é um grande problema você não vê grandes problemas em relação a pH desde que não seja um pH fora do normal tanto para baixo para a acidez quanto para o excesso de alcalinidade não chega a ser um problema agora você falou de aquário de convivência com peixe e eu falei que ele come os peixinhos mas eu disse que ele é onívoro então ele também come plantas você pode colocar no seu aquaterrário por exemplo uma alface d'água um água a pé e elas vão se alimentar dessas plantas numa boa agora por favor se eu falei para você Matheus que é um animal onívoro e come plantas ninguém pode decorar um aquaterrário com uma planta por exemplo como a jiboia eu ia falar exatamente isso mentira a jiboia apesar de ser uma planta que é muito fácil de ser mantida ela é tóxica para os animais então assim num terrário de uma serpente por exemplo tá beleza num aquaterrário onde o animal se alimenta de planta ela vai ser tóxica para essa tartaruguinha para esse caga do semi-aquático para a traquemis do orbigni que é o nome científico aí do tigre d'água portanto Matheus as plantas vão também ser um alimento então se você pensa em montar um aquaterrário com peixinhos para serem amigos do seu tigre d'água e plantinhas que vão ficar intactas talvez eu esteja destruindo o seu sonho agora mas a questão não é o bicho a questão é você que está gerando uma expectativa equivocada por falta de conhecimento em cima do animal o animal cada um tem sua característica e a gente precisa respeitar com certeza e outra coisa Tiagão a gente fala de tamanho de peixe mas às vezes nem sempre o tamanho eu já tive experiência não no meu lago mas de inscritos de dúvidas de estar cartaruga é tigre d'água em lago com carpas e quíngios e no meio desses quíngios a gente tinha quíngio cometa que tem aquela nadadeira véu e carpas também com nadadeira véu e aí o que estava acontecendo eles estavam beliscando as nadadeiras desses peixes porque eles tinham um nado mais lento eles estavam se aproveitando disso o bicho fica mais chamativo porque a cauda é mais alongada a cauda mais alongada promove uma natação de menor velocidade e acaba sendo uma presa meio que fácil para ser mordiscado ali o animal e a culpa não é do tigre d'água isso é até interessante Matheus eu vou fugir um pouco do tema tigre d'água mas eu vejo muita gente nervosa ai eu odeio aquele peixe porque ele bateu em todos os outros aí você vai verificar o aquário da pessoa tem peixes do mundo inteiro que nunca se veriam na vida na natureza mas a pessoa equivocadamente que não tem conhecimento nenhum junta tudo e depois fica chateada a ponto de eu já ter ouvido o absurdo que ela pegou o peixe e jogou no vaso sabe você que está errado você que não tem conhecimento sobre o animal e está juntando bichos que não tinha que estar um com o outro enfim já que a gente está falando de incompatibilidade eu queria abrir aqui um aviso no geral tigres d'água vivem bem tá juntos são pacíficos entretanto isso muda de figura quando a gente fala de animais de tamanhos muito distintos se eu pegar um adulto e botar com um filhote eu posso ter problemas nessa situação é provável que o adulto mesmo que não intencionado na hora da alimentação morda a pata morda a cauda do filhote isso pode gerar inclusive uma perda aí de um pedaço da pata uma remoção até de um membro como um membro inferior membro anterior enfim então isso vale para todos os quelones quelones de tamanhos incompatíveis não devem ficar juntos ah eu tenho tigre d'água adulta eu queria botar um companheiro para ele enfim procure um animal do mesmo tamanho nunca busque animais de tamanhos diferentes para dividir o mesmo local não agora assunto que está em alta no momento no mundo aí do aquarismo principalmente vamos lá paludário paludário eu tenho recebido inclusive alguns clientes aqui no setor de animais exóticos querendo começar a inserir alguns animais que não são aquáticos necessariamente não são peixes em paludários o que eu penso sobre paludário no caso do tigre d'água é um bicho que vai ficar de um tamanho considerável eu falei que pode chegar a 900 gramas até 1,4 kg então se a gente tiver na área seca por exemplo plantas muito delicadas ele vai destruir essas plantas muito delicadas no paludário geralmente a gente trabalha com alguns peixinhos mesmo que não seja um foco a gente coloca alguns peixinhos eles vão virar alimento do tigre d'água então na minha opinião o ambiente em si desde que tenha água tenha uma área seca com a iluminação e temperatura adequada que o animal consiga ficar com facilidade nessa área seca eu não vejo problema entretanto eu acho que esse bicho pode acabar destruindo aquela área seca ali onde estão as plantas e ele pode acabar comendo as plantas além disso ser um problema estético e comprometedor para as plantas se a planta que você tem ali você não domina se ela é tóxica ou não e ela for tóxica você pode acabar levando esse animal a óbito então portanto deixa eu pegar esse carinha aqui que as vezes eles viram ao contrário eles tem boa capacidade de se desvirar mas eu gosto de ajudar quando eu estou vendo aqui portanto talvez não seja o melhor caminho mas se você quiser tentar desde que você forneça todas as condições necessárias para o seu tigre d'água eu não vejo problema nenhum você tentar e observar o que vai acontecer parei tudo acho que foi né estava pensando aqui acho que falamos tudo acho que falamos tudo mas tem sempre alguém que tem uma dúvida exatamente uma pergunta faz o que? faz o que? faz o que? deixa nos comentários deixa nos comentários que geralmente eu tento entrar lá no vídeo do Matheus que eu participo e deixar o meu comentário me chama também no Instagram no arroba exóticos do Thiago no Instagram eu tenho o Youtube cheguei a mais de 2 mil inscritos lembra não postando vídeo nenhum ultimamente não falando nisso Thiagão a gente tem que gravar vídeo para o seu canal vamos gravar um vídeo em collab eu já falei inclusive que eu estou aqui para a gente gravar junto porque o que acontece com o setor de animais exóticos quando vem autorização tem que montar tudo para inaugurar adquirir os animais muita burocracia correria total eu deixei de lado por um tempo a produção de conteúdo mas me segue no arroba exóticos do Thiago se inscreve no meu canal também com o mesmo nome exóticos do Thiago lá no Youtube se você mora no Rio de Janeiro vem visitar a Ecotop Exóticos no segundo andar da Ecotop Aquarius você já aproveita e visita tudo vê a parte de aquário vê as aves vê as serpentes os sapos os lagartos tiros d'água jabuti tudo legalizado e também segue a gente tanto no arroba Ecotop Aquarius e no arroba Ecotop Exóticos Thiagão eu vou deixar aqui também para a galera que já me segue há bastante tempo porque o meu canal a gente fala mais sobre água sobre aquário mas quem sabe eu não trago alguns vídeos aqui falando de jabuti falando de pacman já que eu percebi que no vídeo que a gente fez aqui de tu houve um grande interesse da galera vem ainda muitas pessoas falando que viram esse vídeo no canal e ficaram conhecendo pelo teu canal então de repente quem sabe vamos deixar aqui aberto para a galera quem quiser de repente eu trago o vídeo jabuti eu sei eu nunca fiz eu estou parecendo um noob não sei nada eu sei que dá para fazer uma enquete no YouTube não rola dá para fazer eu podia tentar você lançar uma enquete perguntando se as pessoas têm interesse nesses animais exóticos para produzir conteúdo se as pessoas tiverem interesse a gente faz se não tiverem interesse a gente faz também você não assiste o vídeo brincadeira mas acho que é legal a enquete show de bola Thiagão muito obrigado eu que agradeço tamo junto e visitem a Ecotop Exóticos eu estou aqui todo dia toda hora vai conversar comigo esse cara aqui também as vezes por semana está aqui também então é a grande oportunidade está no Rio de Janeiro Zona Norte Tijuca passa aqui vambora tamo junto e até o próximo vídeo até o próximo vídeo